Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da consultoria gratuita. E o que é essa consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira às 19h no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, em que eu realmente presto uma consultoria de forma 100% gratuita para quem está ao vivo me assistindo. E mais que me assistindo, participando, porque uma parte dessa consultoria não é feita por mim, é feita exatamente por ti. Como que acontece? Tem muita gente que me pede consultoria. Poxa, Vinícius, tu faz consultoria? Como é que funciona? Não faço, tá? Só os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, alguns alunos ganham gratuitamente, mas fora isso, não faço, porque eu tomei a decisão de me dedicar inteiramente aos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu entendo que existem pessoas que querem ter um contato mais próximo, querem fazer uma pergunta mais pontual, certo? Mais específica, para conseguir destravar alguma coisa na sua vida de investimentos, e aí eu proporciono essa possibilidade toda quarta-feira, 19 horas, a gente fazer essa consultoria gratuita para tu me fazer qualquer tipo de dúvidas e perguntas nos comentários, certo? Se tu não me conhece ainda, é muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do Método Investidor Sempre em Alta, e nessa nossa consultoria gratuita de hoje, a gente vai fazer um pouco diferente. Só antes de eu te explicar exatamente como que vai ser, já tem várias pessoas mandando uma hashtag específica aqui, mas antes de eu te explicar como é que vai ser, eu quero te dar um aviso. Semana do Lucro Certo em Casa está acontecendo essa semana. Chegou, essa é a semana, certo? Aula 2 foi para o ar hoje, tudo fica no ar até domingo à noite, poxa, domingo está logo aí. Então, se tu ainda não assistiu a aula 1, se tu não assistiu a aula 2, vai lá e assiste, certo? Vai lá onde? O link está no meu perfil no Instagram, clica lá no meu perfil no Instagram, clica no link que está lá, clica em Semana do Lucro Certo em Casa, e aí tu vai lá e assiste as aulas 1 e 2, certo? Até porque amanhã a gente tem encontro ao vivo, tirar dúvidas em relação à aula 2, daí na sexta já sai a aula 3, sábado a gente tem encontro ao vivo referente à aula 3, e domingo a gente tem o encontro ao vivo de revisão e tirar dúvidas final, e a gente finaliza o evento. E para quem está participando da Semana do Lucro Certo em Casa, eu quero saber uma coisa, manda aqui nos comentários. Tu está curtindo? Tu está aprendendo? Tu está gostando da Semana do Lucro Certo em Casa? Sim ou não? Deixa eu saber disso. Deixa eu ver aqui. Rafa, estou assistindo as aulas, estou adorando. Tiago Colares, consegui assistir as duas aulas. Boa, Tiago, muito boa. Quem já assistiu as duas aulas, manda aqui. Duas aulas completas. Assisti as duas aulas. Se tu está gostando, manda aqui, deixa eu saber. Se tu nunca está gostando, também manda aqui, deixa eu saber. Sim, joinha, curtindo muito a Tainá. Que maravilha, gente. Que maravilha. Então, poxa, tu está vendo. Se tu não assistiu ainda, muito bom, ótimo. Adorei as duas aulas, já assisti. Assisti as duas aulas, muito bom. Gente, então é isso. É só querer. A única coisa que tu precisa essa semana, duas aulas completas, é querer. A possibilidade está aqui, na tua frente. É só tu ir lá, aproveitar. Depois, sempre tem, gente, sempre tem. Dia 18 vai ter um monte de gente me dizendo, Vinícius, não tem como deixar mais um dia. Maravilha. Gente, eu estou preparando isso há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que tem qualidade no conteúdo, certo? Então, se tu está em dia, olha aí, hashtag, estou em dia. Que maravilha. Sim, está muito boa. Assisti as aulas, as duas muito boas. Duas aulas completas. Maravilha, então, gente. Se tu não assistiu ainda, prioriza isso. Tudo na vida é prioridade. Show de conteúdo. Prioridade. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Isso aí é conversa. Tudo na vida é prioridade. Então, vai lá, dá prioridade para isso. É um evento finito. Tem data de início e fim e pronto. Já assisti mais de uma vez cada. Maravilha, Vani. Maravilha. Isso é muito bom. Certo, gente? Então, vamos lá. Aviso dado. A Juliana, parabéns também. Assistiu duas vezes. É isso aí. Assiste duas vezes. Anota as dúvidas que amanhã a gente tem encontro ao vivo referente à aula 2. Certo, gente? Então, olha, Aline. Muitas anotações. Então, a gente vai fazer essa consultoria gratuita um pouco diferente. Um pouco diferente. Eu avisei para a galera, a galera que está no canal no Telegram da semana do Lucro Certo em Casa. Quem assistiu as aulas sabe como entrar lá, certo? Sabe como entrar no canal no Telegram. Se tu assistir, tu vai ter essa possibilidade. E eu dei uma possibilidade de a gente fazer diferente essa consultoria gratuita de hoje. Certo? Então, eu já vou chamar aqui. Eu vou chamar algumas pessoas que querem entrar ao vivo comigo e ter realmente a possibilidade de me fazer uma pergunta. Uma pergunta, certo? E eu vou responder com profundidade. Quando eu converso com essa pessoa, quando ela entra ao vivo comigo, é muito melhor. Eu consigo conversar e entender exatamente a situação da pessoa. Assim, eu consigo responder de uma forma muito mais valiosa. Entende? Então, eu vou pegar aqui. Já tem algumas pessoas que mandaram a hashtag. Deixa eu ir lá para o início. Que eu vou pegar na ordem sequencial para não ser desleal. E eu vou chamar aqui. O primeiro foi o Denis. Deixa eu ver aqui. Cadê o Denis? Aqui está para mim que não pode participar, Denis. Aparece que para mim não pode participar. Tenta entrar com outro celular. Enquanto isso, eu vou chamar Carolina RBR. Deixa eu ver aqui a Carolina, se ela está aqui. Carolina Rodrigues. Maravilha, Carolina. Que legal estar falando contigo. De onde a gente está falando? São Paulo. São Paulo. São Paulo? Sim. Que legal. Vergonha de estar ao vivo, mas tudo bem. Não, que isso. A gente está aqui para somar. Com certeza, o meu objetivo é te ajudar bastante. E com certeza, você vai ajudar muita gente aqui. Ah, sim. Obrigada. Primeiro, boa noite, né? Eu comecei bem. Comecei agora. Já investi há um tempo em tesouro direto, poupança. Enfim, cometi aqueles elos que a gente já viu inicialmente. E eu fiquei com uma dúvida hoje na aula. Na verdade, são duas dúvidas. Não sei se você vai conseguir responder. A primeira, apesar do dólar estar bem em alta, né? Pela crise que a gente está vivendo. Compensaria eu fazer aquela mescla, mesmo assim, por exemplo, dos mil reais que você propôs inicial agora na segunda aula. 500 em dólar e 500 em ações. Mesmo com o dólar em alta? Desculpa se for uma pergunta muito primária, mas assim, é que eu realmente não faço isso. Sabe onde é que estão os maiores erros? Na base. As perguntas muito complexas não têm importância quase que nenhuma. As perguntas mais basilares é o que te dão o maior resultado. Então, quanto mais básica for a tua pergunta, melhor vai ser o teu resultado a partir de agora. Não existe pergunta ignorante. Ignorante é quem não faz pergunta. Parabéns por estar aqui fazendo a tua pergunta, tá? E isso é... O que acontece, né? O dólar está em alta. Então, será que o dólar está caro demais ou ainda vale a pena fazer aquilo? Essa é a tua pergunta? É. Exatamente. O que acontece? Quando o dólar estava 4 reais, tu já achava ele caro ou não? Sim, já achava. Eu também achava. Confesso. Eu também achava. Quando chegou a 4,50, eu pensei, meu Deus, como assim vai chegar a 5 reais? E 5 reais era aquela barreira psicológica, né? Poxa, não tem como chegar a 5 reais. Será que é a hora de vender? E eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube. Dólar a 4,40. É melhor esperar ou investir agora? Justamente para mostrar esse cenário. E aí o dólar foi a 5 reais, foi a 5,50. Agora está batendo aí quase nos 6 reais. 6 reais. Qual é o grande problema disso tudo? A gente não consegue saber se vai subir mais ou se vai cair. Se a gente for pensar em 2011, o dólar estava 1,50. Era incontemplável. Imagina quando o dólar estava 1,50, a gente jamais imaginava que ele ia chegar a 3. Imagina hoje eu dizer que o dólar pode ir a 10. A gente pode achar que é impossível, só que ele pode chegar lá. Justamente porque a gente não controla o fluxo disso. A gente não controla nem para onde vão as ações, nem para onde vão o dólar. Então como que eu consigo ter resultado no longo prazo investindo em renda variável? Quando eu me exponho aos investimentos e aí eu uso o princípio básico e aquela minha principal técnica de investimento, a principal técnica que eu e meus alunos a gente usa, que é a do rebalanceamento que eu mostrei na aula 2. Então assim, se tu está investindo em ações, não existe dólar caro. Não existe ouro caro. O ouro eu vou apresentar na aula 3 da semana do lucro certo em casa. Por enquanto eu apresentei o dólar, depois eu vou incrementar ainda mais. Eu vou mostrar como inclusive duplicar, até conseguir duplicar a rentabilidade que hoje eu mostrei na aula 2. Com outros investimentos, um deles é o ouro. Então não existe dólar caro, não existe ouro caro. Por quê? Porque a gente nota com o passar do tempo que tem essa correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro cai, um sobe. Então como que eu consigo ganhar dinheiro no longo prazo? Pela diferença disso. Então eu sempre vou vender o que está subindo. Eu nunca sei para onde vai o investimento ou outro. Nunca sei o que vai subir, o que vai cair. Mas se eu usar aquela técnica, eu sempre vou vender o que está caro e vou comprar o que está barato. Porque como os mercados são cíclicos, ora os investimentos sobem, isso serve para ações, dólar, para título público, para qualquer tipo de investimento. Ora os investimentos sobem, ora caem. Então eu vou surfar esses ciclos, essas oscilações, investindo em investimentos de valor, que fazem sentido, não especulação, e está tudo bem que faz especulação, mas o nosso foco é investimento, sem eu precisar saber em que faz o ciclo a gente está. Porque eu nunca vou saber. Eu sempre vou estar achando, tentando prever o que vai acontecer no futuro. Então não existe dólar caro, nem dólar barato. Se eu invisto em ações, eu tenho que me proteger. Agora um cuidado. O que eu mostrei ali na aula 2 da Semana do Certo em Casa foi o quê? O investimento. Como que funcionaria o investimento desse? 50% em ações, como que funcionou, né? De 2002 a 2015. 50% em ações, 50% em dólar, tá? Na parte das ações, a gente pegou a média da Bolsa, pegou empresas horríveis, estava ali no meio, em empresas boas, ruins, enfim. E a gente deixou todo esse tempo 50% a 50%. A gente não usou nenhuma inteligência no investimento. Eu nem analisei uma ação, eu nem analisei se eu deveria investir talvez mais em dólar ou talvez mais em ações em determinado período ou outro. A gente simplesmente rachou no meio. Imagina o seguinte, peguei uma laranja, rachei no meio, deixei no sol por 13 anos. Isso foi o que eu fiz. E aí já deu aquele resultado. Só que aquilo foi um exemplo, tá? Foi um exemplo muito simplório, que eu peguei, rachei no meio, deixei passar no tempo. A gente só aplicou a técnica e já dá uma grande rentabilidade. Mas não necessariamente tu tem que fazer aquilo. Aquilo não é uma recomendação no investimento. Tu não tem que necessariamente. É só um exemplo. Um exemplo simples que eu só rachei no meio, entende? Pra mostrar o poder do método. Agora, se tu combinar uma análise de ações, que é o que eu vou mostrar na aula 3, como eu analiso ações na prática, poxa, eu consigo realmente, como eu expliquei no final da aula 2, eu consigo realmente selecionar ações melhores que tendem a ter um maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Eu consigo, usando a inteligência, eu consigo saber se eu devo investir mais em ações ou em dólar. E eu ainda, um investidor sempre em alta, ele nunca investe somente em ações e dólar. Ele combina outros investimentos. Cara, essa é justamente a outra pergunta que eu tinha. Eu falei, você citou 50% em dólar e 50% em ações. E aí eu tenho dúvida quanto a ouro, outros investimentos, fundo imobiliário, enfim. E como que a gente vai saber como mesclar isso, né? Eu acredito que esteja nas próximas aulas também. Isso, isso tá na aula 3. É o que eu mostro. Na aula 3 eu mostro os 4 passos pra selecionar as melhores ações da Bolsa pro longo prazo. E aí esses outros 3 tipos de investimento, a função deles, de cada um deles, e como eles se comportam em relação às ações e o dólar. Isso aí tá na aula 3 justamente pra gente pegar, pra ser em doses homeopáticas, né? Porque é bastante conteúdo. Eu tento passar da forma mais clara possível, mas a gente passa por doses homeopáticas pra ser bem entendido o conteúdo, depois vem outro, depois vem outro. Mas acho que já tá respondido então. Isso vem na aula 3. Com certeza, obrigada. Consegui te ajudar, Carolina? Bastante, tá me ajudando muito. Que bom, fico muito feliz. Obrigada. Valeu, um abraço. Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que maravilha, tá falando de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Que legal. É. Qual é a tua pergunta? Vamos lá. Eu tenho um valor já investido na XP, já verifiquei até o vídeo seu, onde você dá algumas opções de algumas outras corretoras de valores, e aí agora, por conta disso, me gerou uma grande dúvida. Eu preciso verificar se é legal, e eu tô vendo, acompanhando os seus vídeos. Confesso que foi assim, agora, repentinamente, eu verifiquei bem assim na hora que você tava colocando os vídeos, desde o primeiro, né? E aí eu acabei me interessando e entrei. Comecei a assistir, fui assistir até os anteriores do YouTube. E aí a questão é a seguinte, eu tenho lá um valor na XP, eles estão em fundos de renda fixa, pós-fixado. Se seria vantajoso, nesse momento que a gente está vivendo totalmente cheio de turbulências, retirar esse valor, esses valores que estão em três fundos, que eu tentei colocar eles mesclados, mas em renda fixa, porque eu ainda tenho aquele perfil conservador, mas eu quero dar uma guinada nisso, se vai valer a pena retirar esse valor e colocar pra gente poder fazer um mix entre ações, dólar ou fundos imobiliários. Entendi. Então, tu tem investimento em três fundos de renda fixa, três fundos diferentes. Isso, isso. Tá. Tu sabe no que que esses fundos investem? Deixa eu tirar os comentários que eu esqueci de tirar aqui. Esses fundos, eles... Algum desses fundos tem o nome crédito privado? Não sei se tu tem o nome deles aí. Tem, tenho. Tenho os nomes, porque eu não sou assim, eu sou aquela curiosa, mas ainda não sou ainda a expert, não. Realmente ainda estou engatinhando. Mas eu tenho os nomes aqui que eu anotei pra poder falar com você. Tá. Todos eles são créditos privados. Todos eles são créditos privados? Sim, eu te falo o nome. O primeiro é o Day Coval Classic, é crédito privado. Valora Absolute Firfe, crédito privado. E o terceiro é o CA Indossues Vitesse. Tá. Os três são de crédito privado. Tu sabe o que que significa o crédito privado? Não. Vamos lá. É só te perguntar, porque senão eu vou te explicar, tá? Não, tranquilo. Pode falar. Tu não tem o dever de saber, tá bom? Tá. O que que acontece? O que que é crédito privado? Crédito privado é o investimento mais arriscado que ações. Por quê? O que que acontece? O que que é um investimento de renda fixa? Um investimento de renda fixa, ele é um empréstimo que a gente faz pra alguém, né? Então, quando eu tô investindo em um título público, eu tô emprestando dinheiro pro governo. Quando eu tô investindo em um CDB, eu tô emprestando dinheiro pro banco. Se eu tô investindo em crédito privado, que são debêntures, CRIs ou CRAS, o que que eu tô fazendo? Eu tô emprestando meu dinheiro pra uma empresa. E aí, qualquer um desses emissores, que é o nome tanto do governo, quanto do banco, quanto dessa empresa que pegou dinheiro emprestado comigo, ele vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade por eu ter emprestado dinheiro pra ele, né? E aí, como tu tá investindo em renda fixa, é isso. Tu tá fazendo empréstimo pra alguém. Só que o que que acontece, né? Quando tu empresta dinheiro pra o governo, por exemplo, o governo, ele tem o poder de imprimir dinheiro. Então, se porventura... É realmente assim. Tem muita gente que não sabe isso, mas desde 1971 o dinheiro é artificial. Ele não tem lastro em ouro mais. Então, se o governo quiser, ele realmente liga a impressora e imprime dinheiro. E aí, se ele precisar pagar os investidores, ele imprime dinheiro, paga, vai dar uma turbulência na economia, mas ele tem o poder pra fazer isso. Se eu empresto dinheiro pra um banco, tem a garantia de um fundo garantidor de crédito, que particularmente eu não confio nem um pouco nele. Então, por isso que eu não invisto em CDB, LCA e LCA. Agora, quando eu empresto dinheiro para uma empresa, que o caso é o investimento de crédito privado, se a empresa quebrar, eu perco todo aquele dinheiro, certo? Claro que tem, quando eu faço investimento, tem um documento que se chama Prospectum. Esse documento, nesse documento aí, diz, poxa, se a empresa falir, quais são as garantias que eu vou dar, que eu vou dividir pra aquelas pessoas que me prestaram dinheiro, pra quem investiu nas debêntures, Cris ou Crass, que basicamente são os investimentos que estão embaixo do guarda-chuva do crédito privado. Mas, geralmente, vai entrar na massa falida da empresa, vai ter que entrar com o processo judicial, tentar recorrer. Então, particularmente, um investidor sempre em alta, uma investidora sempre em alta, eu, todos meus alunos, a gente não investe em nenhum tipo de investimento de crédito privado. Com renda fixa, a gente investe somente em títulos públicos. Por quê? Porque um banco, o que acontece? Quando eu vou investir no CDB, LCI ou LCA, tem essa, que é um investimento bancário, né? Tem essa cobertura do fundo garantidor de crédito, que, basicamente, é uma cobertura até o valor de 250 mil reais. Se eu tiver investido no banco, o banco quebrar, o FGC, o fundo garantidor de crédito, vai me pagar. Só que, em 2008, quando teve a crise lá nos Estados Unidos, o FGC americano quebrou. Será que o brasileiro não vai quebrar se der uma quebradeira nos bancos? No último balanço do FGC, eu vi que tinha, o fundo garantidor de crédito, ele tinha 3,24% de todo o dinheiro que ele garante. Ou seja, imagina, eu garanto que eu devolvo 100 bilhões de reais para os investidores se o banco quebrar, mas eu tenho 3. E aí, a própria legislação diz, diz o quê? Que o FGC vai pagar quando ele tiver dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele não vai pagar. Ou seja, tem um grande risco de isso dar problema se vier um grande momento de turbulência que vários bancos quebrem. Então, é por isso que, olhando só por esse ponto de vista, eu, Vinícius, venderia os fundos, independente de eu ter lucro ou prejuízo, independente da rentabilidade que eu estou tendo. Por quê? Porque é extremamente arriscado investir em crédito privado, principalmente. Porque ali, você não tem segurança nenhuma. No banco, você tem o FGC, já na hora que eu confio, mas quando você investe em CDB, LCI, LCA, você tem alguma coisa. Mas no crédito privado, você não tem nada. Então, eu venderia, certo? E enquanto eu não soubesse exatamente o que fazer, eu manteria no investimento ultraconservador, Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais conservador que existe, o investimento mais seguro que existe no Brasil, ou no fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, que é uma forma mais barata de investir no Tesouro Selic. Tem uma live no meu canal no YouTube, que é a Live 041, que eu explico tudo sobre ele. E aí, depois, eu implementaria o método. Aí, o método, o que acontece? O método, ele independe de situação econômica. O método investidor sempre em alta, por exemplo, qual é a maneira como eu invisto hoje? Exatamente igual do que a maneira que eu investi em 2016. Exatamente igual da maneira que eu investi em 2019, 2017, 2018. A nossa taxa de juros pode estar em 20%, pode estar em 1%. O dólar pode estar a 20 reais, pode estar a 1 real. A gente sempre vai executar o passo a passo. Porque só... Tu chegou a assistir a aula 1 e 2? A 2 também? A 2 ainda não. A 2 ainda não. Na 2, tu vai perceber isso. Que tu não precisa nem estar informada. Na verdade, é melhor que tu não esteja informada sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos, porque tu vai conseguir lucrar mais. Usando a nossa principal técnica, que é o que eu mostro na aula 2. Então, assim, dois pontos importantes aqui da tua pergunta. Primeiro, é interessante eu me desfazer desses fundos? Eu iria me desfazer, se eu estivesse no teu lugar. Por quê? Porque tu está ganhando uma rentabilidade, por exemplo, de, sei lá, 10% ao ano, mas com o risco de perder 100%. Se tu corre o risco de perder 100%, no caso da falência de uma empresa, é melhor investir em ações. Porque daí tu corre o risco de perder 100%, mas tu tem a possibilidade de ganhar 200, 300, 400, 500. Entende? Hoje, investindo em crédito privado, tu tem uma possibilidade de ganho limitadíssima e uma possibilidade de perda total. Entende? Esse é o ponto 1, tá? Ponto 2. O que me preocupou na tua pergunta e que eu quero te dar clareza. Não importa o cenário econômico. A forma como tu vai investir é a mesma. Só que tu tem que estar armada com as ferramentas certas, que é o que eu mostro na aula 2 da semana do lucro certo em casa. Porque daí não importa. Aí tu vai continuar fazendo sempre a mesma coisa indefinidamente e tu vai conseguir estar sempre lucrando, independente da bolsa de valores, se as ações estão em alta ou em queda. Porque existem, mesmo com as ações caindo, existem outros investimentos subindo muito. Um exemplo é o dólar, que eu mostro na aula 2, e depois eu vou mostrar o ovo também na aula 3 da semana, que vai pro ar na sexta-feira. Beleza. Então, o ideal seria eu retirar, mas assim, já aproveitando, já tiraria da XP e colocaria, talvez, na Clear, que não tenha... é 0% de taxa. É, 0 taxa. Então, a XP, se eu não me falo a memória, é a mais cara hoje pra investimento em ações. Hoje é. É 18,90, né? Então, eu prefiro... Ela está com os valores mais altos. É. O que acontece? A XP, ela tem um sistema muito melhor, muito mais estável. Ela tem uma plataforma realmente melhor. Então, vai bem da escolha mesmo. Por exemplo, eu como olho, eu só olho os meus investimentos uma vez por mês. E eu vou mexer neles a cada três meses. Então, eu não preciso de um sistema super estável, que não vá falhar nenhum segundo, sabe? Então, eu opto pela Clear, porque é muito mais barato. Certo? Agora, se... Por exemplo, pra quem especula, aí a XP é bom. Mas, como a gente olha os investimentos... Olha uma vez por mês e age de três em três meses, pelo menos, isso eu explico na aula dois também, eu prefiro migrar pra Clear, porque é uma taxa que tu não precisa pagar. E até uma curiosidade, a própria Clear é a da XP. A XP comprou a Clear, né? Então, tem essa grande diferença de público-alvo deles. Mas, o público-alvo da Clear é trader. Eu não sou trader. Nem faço day trade, nada disso. Nenhum tipo de especulação. Mas, eu aproveito que tem essa possibilidade de taxa zero, e aí eu invisto por lá. Beleza. Tá ótimo. Muito obrigada. Consegui te responder mesmo? Conseguiu. Agora, é partir pra tentar colocar as ideias e verificar pra onde eu vou colocar esse valor. Como você já falou, né? Tentar pegar os mais conservadores por enquanto. Isso. Até tu saber... Isso é muito importante. Até tu saber o que fazer, mantém o ultraconservador. Por quê? Porque o Vinícius... Tu assistiu a aula 1, então tu sabe. O Vinícius, apressadinho, foi lá, fez um monte de curso e achou que ia dar certo. Fez o que todo mundo faz desde 1930, achou que ia dar certo e foi lá e se lascou. Justamente quem... Exatamente aconteceu comigo, 35% de queda em dois meses. Foi exatamente o que aconteceu com algumas pessoas agora há pouco. Isso acontece a tempos em tempos. Então, primeiro, teu conhecimento é a prioridade. Investe no teu conhecimento. Depois, aí sim, tu começa a investir para realmente lucrar. Porque senão, se tu agir antes de ter conhecimento, conhecimento, a base necessária, pode ser que tu perca muito mais dinheiro. Beleza. Então, esse é o foco. Tá? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Beleza. Um abraço. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite. Me escuta bem? Escuto bem. Tá falando de onde? BH. BH? Que legal. BH, Minas Gerais. Qual é a tua dúvida? Qual a tua pergunta? Então, eu tô começando agora as pesquisas, ainda não investi em nenhum real. E eu percebi que você falou, ah, eu invisto no passivo, o trade não é a minha e tal. Mas a primeira aula que eu assisti sua, você fala de renda extra, né? E eu aqui, já pensando com os meus botões, pensei, por que não investir também no ativo para ter a renda extra? e meu objetivo, eu sou contadora formada, e meu objetivo é sair do mercado. Eu não tenho tempo. Uma escala de 0 a 10 hoje, principalmente com esse tanto de MP que saiu, é um. Eu tenho um tempo de 0 a 10 para mim hoje, minha família, eu não vejo meus pais. Eu moro com meu irmão e não vejo. Vou ver ele no final de semana. Então, assim, eu pensei no modo ativo para que eu pudesse ter mais tempo para mim. E eu queria saber, curiosidade, do porquê que você não investe no ativo. É por tempo ou por ter um mercado muito arriscado? Deixa eu só ver se eu entendi. Hoje você não tem tempo e aí você gostaria de comprar e vender ações, fazer tipo day trade? Seria isso? Sim, sim. É o que eu pensei. Mas com qual tempo daí? Não. Aí, no caso, eu largaria. Largaria. Eu hoje trabalho para duas empresas. Eu penso em largar porque eu pensei assim, poxa, eu já uso tanto do meu tempo para lucrar dinheiro para outras pessoas. Então, o que eu faço é para mim mesma. Sabe quando você está no limite, cansada de... Meu celular não para o dia inteiro e eu estou lucrando para outras pessoas. Não seria o meu objetivo. Entendeu? Entendi. Tá, deixa eu te responder isso então. Por que eu não especulo e por que eu invisto com foco no longo prazo? O que eu posso te dizer? Quando eu foco no longo prazo, a partir do momento que eu comecei a focar no longo prazo, eu tive mais resultado no curto prazo. Por mais contraintuitivo que isso pareça. E isso tem vários motivos. O primeiro deles, quando tu especula, quando tu está... Tem uma grande diferença do que tu entende como correto no mundo dos investimentos. Quando tu especula e quando tu investe. Quando tu especula, tu acredita que tu consegue prever o que vai acontecer daqui a pouco. Ou tu consegue identificar tendências de alta, tendências de baixa, com base em desenhos gráficos, com base em candles, que é um desenho, uma vela que cada gráfico faz. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas eu já usei análise técnica, já testei. E eu saí justamente disso porque eu vi muita coisa que eu não enxergava antes. Então, o primeiro ponto é esse. Depende muito do teu perfil também. Se tu tem um perfil que tu dorme tranquila em estar colocando o teu dinheiro em algo que não é racional. Porque, querendo ou não, eu não gosto de falar mal das coisas, sabe? Eu não falo mal da especulação. Eu não faço, mas quem quer fazer está tudo bem. Só que, onde que está a base racional da especulação? O que que me garante que aquele desenho do triângulo ascendente vai me dizer que a tendência é de alta para uma ação? Então, isso é puramente... Por que que funciona? Porque todo mundo acredita na mesma coisa. A hora que as pessoas pararem de acreditar que uma coisa vai continuar funcionando, ela para de funcionar. Porque a própria massa de pessoas que faz aquilo funcionar por algum tempo, por algum período de tempo. Só que, à medida que, por exemplo, digamos, vamos lembrar de janeiro, por exemplo. Janeiro, a bolsa estava super em alta, estava subindo muito, tinha muito especulador, feliz da vida, e aí veio, do nada, um dia, e a bolsa caiu 10%, caiu mais 5%, caiu quase 20% em um dia só. Aí, o que que eu posso pensar? Não, mas peraí, se eu especulo, eu posso colocar uma ordem de stop loss. O que que é essa ordem de stop loss? Eu comprei uma ação por 10 reais, aí eu registro lá. Se ela cair 5%, automaticamente a corretora vende para mim. O que acontece? Em momentos de grande turbulência, em que tem altas ou quedas muito fortes, essas ordens, elas podem ser puladas. Então, por exemplo, na sexta-feira foi negociada uma ação por 10 reais, na segunda ela não vai, se tu colocou um stop a 9,50, não vai bater em 9,50, ela vai abrir talvez a 9, talvez a 8. Então, tu vai continuar com aquela ação ali, sendo que já está desvalorizando 20%, não tem proteção nenhuma. Esse é um ponto, são vários pontos, tá? O outro ponto, tu dedica tempo, tempo para lucrar no mercado financeiro. A depender da quantidade de dinheiro que tu for investir, mesmo que tu ganhe 100% em um dia, o que eu nunca vi ninguém ganhar de forma consistente, 100% ao dia, nunca vi ninguém ganhar mais de... Poxa, esse negócio de 1% ao dia não existe, tem dias que tu ganha, tem dias que tu perde, no consolidado, a rentabilidade que tu vai ter é uma rentabilidade muito inferior do que é divulgada por aí. Então, o que acontece? Dependendo do tamanho do capital que tu tem, é melhor ter uma outra profissão e aí tu pegar e começar a formar a tua carteira de investimento com foco em renda passiva. Porque qual é a grande jogada dos investimentos? A jogada dos investimentos não é tu fazer daquilo a tua renda principal, é tu fazer daquilo a tua liberdade, a tua possibilidade de te sustentar sem trabalhar. Só que até tu chegar lá, tu vai ter que trabalhar, aportar dinheiro e tentar multiplicar o quanto mais melhor. Só que aí quando tu faz day trade, o que acontece? Tu arruma um segundo trabalho e aí tu tem que trabalhar para ganhar aquele dinheiro. O que acontece, por exemplo, se tu, sei lá, se tu é internado e fica num hospital. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias no hospital. se eu tivesse e aí eu fui lá, me deu um negócio, eu estava com o meu dinheiro investido e eu fui para o hospital, tive que fazer uma cirurgia de emergência. Como é que eu ia mexer no meu dinheiro? Não ia dar tempo, entende? Entendi. Então, tem muitas fragilidades. Além disso, quando eu especulo, além de eu ter que usar o tempo ou estar trabalhando, poxa, quando que eu vou parar de trabalhar? Será que em algum momento eu vou migrar para o investimento a longo prazo ou eu vou continuar sempre? Poxa, eu vou ganhar um pouco de mais de dinheiro e depois eu foco no longo prazo. Será que eu vou ganhar mais um pouco e depois eu foco no longo prazo? Além disso, quando eu especulo, eu tenho que pagar imposto de renda sobre ações, eu tenho que pagar imposto de renda sobre os dividendos. Então, são N fatores, tempo, ansiedade, preocupação, mais imposto, eu tenho que pagar custos com plataformas, eu tenho que pagar taxa de corretagem, por exemplo, se eu for trader, eu tenho que investir por meio de uma corretora que tenha um sistema estável, porque senão eu estou correndo muito risco ali. Então, são vários fatores que me fizeram dizer assim, poxa, o que eu quero construir é liberdade, eu não quero mais um trabalho, mais uma profissão. Então, o que eu faço? Eu tenho o meu próprio negócio e, ao mesmo tempo, eu formo uma carteira de investimentos com foco no longo prazo para eu ter renda passiva. Com o passar do tempo fazendo isso, até o momento que, sete anos depois, eu pedi demissão do Exército Brasileiro e disse, pronto, chegou o meu momento, consegui realmente ter essa base financeira para eu conseguir sair e ficar vários anos se eu quisesse sem trabalhar, só que eu não consigo ficar sem trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. Foi no meio disso tudo que eu descobri essa, não essa vocação, mas essa felicidade em fazer o que eu faço hoje. Então, por que eu não foco no curto prazo? Porque quanto mais eu foquei no longo prazo, mais resultado eu tive a curto prazo. Entendi. Eu quis te perguntar porque, assim, todo mundo que está aqui sabe, provavelmente não visitou só o seu canal, só a sua página. Tem muita gente vendendo gato por lebre e aí você vai ver, são pessoas que têm corretores, são pessoas que têm um objetivo por trás daquilo ali que ela está dizendo. E aí eu falei, estou me iludindo aqui. Aí eu resolvi, já estou acompanhando o seu canal há um tempo, já tem um caderno de anotações dos seus vídeos. Que legal. resolvou, resolvi perguntar, claro, porque era uma curiosidade minha e eu não estava confiando em outros canais já. As pessoas estão vendendo sonhos, uma coisa que não vai acontecer e você vai ver que tem um interesse por trás, sabe? Aí eu resolvi te perguntar. É, tem uns problemas nisso, sabe? É bem complicado, é bem conflitado a maioria das pessoas que falam sobre investimentos. O que eu busco, porque tem muita gente que é patrocinada e nada é errado com isso, tem gente que o seu negócio é ser patrocinado. O problema é, como é que eu vou confiar 100% nessa pessoa? Será que ela está falando por ela mesmo? Mesma ou está falando pela empresa? Porque ela é paga por isso, né? Então, por mais que a pessoa seja honesta, a gente não consegue ter 100% de certeza disso. Uma coisa que eu já neguei foi patrocínio, inclusive, de banco. Teve um banco que entrou em contato comigo. A minha única relação é com a galera que me acompanha e com os meus alunos. É somente isso. Eu trabalho como empresa de comunicação. Sei como é que isso funciona. E a minha busca... Sim. E a minha busca é trazer, até para todo mundo que está nos assistindo aqui, é trazer sobriedade para a gente investir. O que tem de gente nos dando droga para provar no mundo dos investimentos, ou seja, nos dando uma droguinha que vai nos iludir por um tempo, depois a gente quebra a cara e aí vai entrar para o rumo certo. O que eu quero fazer, na verdade, o que eu faço todo dia é eu quero dar sobriedade. Ninguém consegue prever o futuro. Não tem como eu saber o que vai acontecer com os investimentos. Tem muita gente que diz que consegue, pega essa minha assinatura aqui que eu vou te recomendar e tu fica pagando a vida inteira para aquela pessoa. Enfim, só a sobriedade, só a brilha de forma sobra tu vai conseguir ter resultado. Se tu tiver embriagado com as altas da bolsa, com as quedas, com toda essa proliferação da gente da indústria, da análise, então tudo bem o negócio deles, a gente tem que optar se vai seguir ou não. O que acontece? A gente vai estar sempre pisando em terreno vazio, em terreno, em areia bovediça. É realmente muito tentador quando eles postam aquelas fotos de trade, todo verdinho, não sei quantos dias sem luz, não sei o que. É, isso é um dia bom. É encantador. É o encanto da serpente, tem que se cuidar bastante. Exatamente. Por isso que eu não criei um vídeo seu, eu falei, nossa, eram as verdades que eu precisava escutar, porque nenhum outro tinha falado sobre, sabe? É, eu busco falar o que a maioria não fala, mas não pelo objetivo de querer ser diferente, é pelo que eu acredito. E realmente, o que eu acredito é que investimento nasceu para te dar liberdade, tranquilidade. Mesmo que com outras técnicas, que com análise sobre o futuro, tu vai conseguir ter resultado, talvez tu ganhe dinheiro. Só que, poxa, será que vale a pena o tempo que tu vai perder dedicando todo dia para ler notícia, para ler relatório, a preocupação, será que tu vai dormir bem? Eu tenho vários alunos que me contam assim, eu procurei o programa, eu me apaixonei pelo método, tanto pelos ganhos que a gente tem, mas principalmente pela tranquilidade, pela paz. Por eu conseguir, teve até um comentou, ele foi um dos que ganhou uma consultoria comigo, porque alguns alunos ganham uma consultoria gratuitamente comigo, e ele comentou, eu não conseguia mais ficar com a minha filha, porque se eu estava com a minha filha, eu pensava nas minhas ações. Se eu estava olhando minhas ações, eu pensava que eu não estava com a minha filha. A minha filha estava crescendo, eu não conseguia ver ela crescer. Então, poxa, o que paga a paz do espírito? O que paga a tranquilidade? O que paga a previsibilidade de resultado sem eu abrir mão de ter lucro? Porque eu posso ter previsibilidade de resultado investindo em renda fixa, só que meu dinheiro vai ficar lá, poxa, essa vai ser a velocidade. Poxa, eu investi em renda variável, eu consegui isso, eu acredito que não tem nada que consiga pagar. Eu sou da mesma opinião. Certo, Juliana? Certo, obrigada. É da mesma opinião, que bom. Fala aí, Serginho, tudo bem? Boa noite? Tudo bem, Vinícius, boa noite. Está falando de onde? Fala aqui de São Paulo, capital. Que maravilha. Duas pessoas de São Paulo hoje. É. Qual é a tua dúvida? O que eu posso te ajudar, Serginho? Então, Vinícius, eu conheci seu perfil recente, acho que tem dois dias e já comecei a te acompanhar e consumir seus vídeos, tá? Eu já tenho um patrimônio pequeno investido e eu estou fazendo, estou me informando melhor sobre os investimentos e estou fazendo algumas movimentações, tá? Hoje eu tenho 35% do meu patrimônio em renda variável, mais ou menos, tenho 40% em uma previdência privada que eu não estou achando tão satisfatório e o restante em tesouro direto e renda fixa, em CDB e tenho até um COE, tá? A minha dúvida, eu assisti um dos vídeos seus, que foi a live 097, onde você fala sobre o foco, né? Onde você exclui os CDBs, LCI, LCA, CRIs, CRAS. Ah, 037. 037. 037. Eu acho que foi isso. Isso, isso. E assim, você não comentou sobre previdência privada, né? E eu estou com uma grande dúvida se eu faço alguma movimentação nesse investimento que eu tenho em previdência privada e migro ele para renda variável ou, de repente, um tesouro direto. Tá. Então, em relação à previdência privada. Hoje, declaração do imposto de renda. Tu faz aquela declaração anual do imposto de renda? Faço completa. A completa. Isso. E a tua previdência privada, ela é VGBL ou PGBL, sabe? VGBL. VGBL? Isso. Tá. Aqui está o pulo do gato. O que acontece? Onde que eu vejo vantagem na previdência privada? Somente, não como uma estratégia de investimento. Como estratégia de investimento, é o que eu estou mostrando na aula 1, 2 e 3, na aula 1, 2 e 3 da semana do lucro certo em casa. Agora, eu posso usar a previdência do tipo PGBL e aí tu pode fazer a portabilidade para a previdência do tipo PGBL se tu faz a declaração completa do imposto de renda. Porque quando tu investe na previdência do tipo PGBL, tu consegue reduzir o que tu paga de imposto de renda ou aumentar o que tu restitui. Se tu investe até 12% da tua renda tributável no PGBL todo santo ano. Então, teria que analisar, teria que ver qual é o regime de tributação, se é regressivo, se é progressivo, mas a previdência, ela pode fazer sentido para ti que faz a previdência, que faz a declaração completa do imposto de renda se ela for do tipo PGBL. como estratégia para pagar menos imposto de renda. Para aí, tu pegar todo esse valor. Só que tem um grande problema, as pessoas geralmente erram aqui. Poxa, eu vou pagar menos imposto de renda, mas aí eu pego esse dinheiro e eu gasto. Aí não adianta, aí não vai valer a pena. Eu tenho que pegar esse dinheiro e investir lá na minha Magar. Tu vai conhecer a Magar na aula 3 da Semana do Lucro Certo em Casa, que é a carteira de investimentos com foco no longo prazo. Por quê? Porque quando tu investe numa previdência do tipo PGBL, o que acontece? Tu consegue reduzir o quanto tu paga de imposto de renda todo ano que tu investir, mas, em contrapartida, quando tu resgatar o teu dinheiro investido na previdência, tu vai pagar imposto de renda sobre todo o montante e não somente sobre o lucro. Se tu aplicar isso por a partir de 10 anos, vale a pena. Tu consegue realmente ganhar dinheiro, ganhar mais do que se tu não investisse no PGBL, por estar todo ano deixando de pagar uma certa quantidade de imposto de renda na hora da declaração e estar pegando esse dinheiro e investindo com foco no longo prazo. Vale a pena. Só que se tu investir no PGBL, pagar menos imposto de renda e não investir essa quantidade que tu pagou a menos por causa do PGBL lá na tua carteira de investimentos por longo prazo, aí não vai compensar. Então, aí pode fazer sentido. Mas 40% do teu dinheiro eu acho muito. Então, o ideal é que seja um valor bem menor, que seja, represente no máximo 5% do teu patrimônio na Previdência. Por quê? Porque a Previdência, querendo ou não, é um fundo de investimento. Tu investe num fundo de Previdência. E aí tem muitas desvantagens de se investir por fundo de investimento. Tem todas as taxas que a gente paga. Na Previdência pode ter mais taxa de entrada, taxa de saída. Além disso, vai ter... Na Previdência não tem como em cotas, mas o dinheiro que é investido na Previdência, o gestor, ele não consegue... Se tu investe, por exemplo, num fundo que tem ações, ele não consegue investir em ações de pequenas empresas, somente das 30 maiores empresas, porque é muito dinheiro que ele tem na mão. Então, são várias desvantagens e custos que tu tem que tu não terias se investisse por conta própria. Entende? Então, no teu caso, como tu faz declaração completa de imposto de renda, é interessante, mas desde que não tome todo o espaço da tua carteira de investimentos. Porque senão, tu perde o poder que tu tem, na verdade, ao investir numa Previdência PGBL, que é economizar no imposto de renda para justamente investir na carteira do longo prazo. Se tu estiver investindo muito na Previdência, não vai sobrar dinheiro para rentabilizar com o foco no longo prazo ali. Perfeito. Entende? Legal. Então, você recomenda eu migrar a parte desse montante para outros investimentos? também, além de fazer essa migração para uma PGBL? É que assim, eu terei que fazer um planejamento completo dos seus investimentos. Não tem como, por exemplo, tenho 35% em ações, tanto em renda fixa, o que eu faço agora? Então, depende de muita coisa, depende dos teus objetivos, depende do quanto que tu vai precisar desse dinheiro. Daqui dois anos, daqui cinco anos, depende de como é o teu perfil de risco, depende do fundo de Previdência, depende da tua diversificação. Tu chegou a assistir a aula dois da Semana do Lucro Certo em Casa? Não, ainda não. Na aula dois, tu vai ver. Investir só em ações não dá. Tu tem que investir nas proteções também, que elas vão te dar grande rentabilidade em momentos de turbulência. Então, eu precisaria saber muitos critérios para poder te dar um direcionamento. Ah, perfeito. Então, não tem como te dar uma luz, mas o que eu te digo? Foca na Semana do Lucro Certo em Casa, assiste as três aulas, participa dos encontros de revisão, e tirar de dúvidas. A gente tem amanhã, tem encontro, sexta sai a aula três, sábado e domingo tem encontro de tirar dúvidas de novo. Para justamente o que eu falei no início aqui da consultoria, tu ter conhecimento antes de tomar qualquer atitude. Porque, senão, talvez tu tome uma atitude que talvez seja até pior. Então, é melhor, realmente, por isso que eu digo que até quem está começando a investir do zero, tem gente que tem medo, assim, poxa, estou assistindo a semana, mas eu estou começando a investir do zero, isso é um problema, isso é uma benção. Por quê? Porque eu, quando eu comecei a investir, eu comecei errado, eu tive que desconstruir um monte de coisa errada que estava na minha cabeça. Eu tive que esvaziar a minha mente com tudo aquilo que estava errado, e aí tive que implantar novas coisas e a gente fica desconfiando, porque é informação nova. Então, quem está começando tem até mais vantagem, não sei se tu veio assim também. Sim, sim. Então, pode falar, realmente, eu recepei aqui o que eu achava que eu entendia sobre investimentos e estou acompanhando os seus vídeos e está sendo muito esclarecedor para mim, né? É. Estou revendo alguns conceitos aí que até então achavam que eram certos e na verdade não são. E aí, estou fazendo essas movimentações aí para ter melhores rendimentos, e conseguir fazer voos mais altos, né? Não, parabéns pela tua atitude. Primeira coisa é focar no teu conhecimento, é isso que vai te dar resultado. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse investido já 150 mil reais na minha educação. Claro que foi com o tempo, fui investindo, à medida que eu fui investindo, fui adquirindo conhecimento novo, tendo mais resultado, mais resultado, mais dinheiro, investir mais, mas essa construção é o que vai te dar certeza no que fazer, né? Então, agora tem a Semana do Lucro Certo em Casa, um evento online gratuito. Assiste as aulas, participa dos encontros com a gente, qualquer dúvida que tu tiver, manda lá, que não tenho dúvidas que vai te dar uma clareza muito grande que tu assistindo a aula 2 e a aula 3 do que fazer a partir de agora. Ah, maravilha. Beleza? Consegui te ajudar aí? Conseguiu. Perfeito. Valeu, grande abraço. Prazer falar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o comentário do Celso aqui, com o dinheiro não se brinca, exatamente. Dinheiro é o quê? É o nosso futuro, as nossas possibilidades ou as nossas limitações. Quando eu falo de dinheiro, eu não tô falando em números, eu tô falando no que eu vou conseguir proporcionar pra minha família, no que eu não vou conseguir proporcionar pra minha família. Nos pedidos que talvez meus filhos vão fazer, eu não vou ter como dizer sim, porque eu não me preparei antes. Isso é dinheiro, é o meu futuro, não é simplesmente um número na conta. Se fosse isso, seria banal demais. O dinheiro é um meio, só que é um meio muito importante, porque basicamente baliza o que eu vou conseguir e o que eu não vou conseguir. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, aprendeu algo novo aqui, o que eu peço pra tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, gostei, alguma coisa assim. Clica nele, um coraçãozinho, clica nele, porque assim as redes sociais divulgam pra mais pessoas esse conteúdo e pode ajudar mais pessoas, certo? Se tu conhece alguém que pode ser beneficiado, ajudado por esse conteúdo aqui, compartilha direto, compartilha em grupos do WhatsApp, viraliza isso. A única coisa que tu não pode fazer é guardar isso só pra ti, porque esse conteúdo tu sabe que pode ajudar muita gente. Então, compartilha, passa pra frente, certo? Além disso, até o dia 17 de maio, às 23 horas e 59 minutos, as aulas da Semana do Lucro Certo em casa estão disponíveis. Esse evento online e gratuito, onde eu te mostro exatamente o passo a passo exato que tu precisa seguir pra conseguir blindar o teu patrimônio das quedas da bolsa, e ainda lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Inclusive, durante as maiores quedas, as maiores turbulências econômicas. Então, vai lá, aproveita, se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo pra tu assistir. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu tá me assistindo, porventura, pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram até o dia 17 de maio, 23 horas e 59 minutos. É só tu clicar lá, clicar em Semana do Lucro Certo em casa, inscreva-se gratuitamente, faça tua inscrição gratuitamente, rapidinho, e assiste lá. Certo? E não te esquece, aproveita e já me segue no meu Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem este quadro que é a consultoria gratuita. Um quadro onde eu consigo realmente ficar mais próximo a ti e conseguir te ajudar, tu destravar tudo aquilo que te trava ao investir pra tu conseguir te tornar cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Aquele investidor é aquela investidora que lucra independentemente da direção, independentemente do humor da Bolsa de Valores. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais. Obrigado.